Eu não sei se você cair no rosto Eu não vou Não Esse amigo do pau vai perguntar aí Ai, nossa, vai É de bom? Ah, não, tá, tá aí Não bate? Não preciso de arma, meu Deus Eu vou Pra ele, ó Pegou minha, minha teconeira Tá bolado Tá pra... É Da onde? Que um monte de tiro da onde? Ah, achei doze Quatro Ó, tem uma doze aqui, uma pump Tô indo Cara, não vi tudo Calma, todo mundo na casa, né É, caiu na casa Caiu, caiu mesmo? Caiu um monte Achei o otapunk Peguei pra mim Tá bom Não, tá legal É, não tô muito bom de loot não Mas se quiser ir pra guerra, vambora Como diz o soft tem que fazer muito com pouco Então vambora Como diz o soft tem que fazer muito com pouco Então vambora Eu te amo Tô louco Ô louco Ó, arrasamos aqui já, hein Os caras passaram aqui Eu acho que eles já estão na casa Fibrada, marrom Ih, tem baú aqui, hein Não sei se eu tô aqui dentro, hein Os caras não fotearam direito não Tomar as vozes Então Olha lá Cheio 245 Doente nele, ó Acabou de cair Na casa 5 Tá indo na casa 5 Opa, outros distractors Nossa, dois distractors Vou ter que me aproximar Vou ter que me aproximar Vou ter que me aproximar Porque eu só tenho 12 Já peguei, já peguei O outro tá na casa normal Tô dançando com cara Peguei, peguei Não caiu direto O outro tá na casa aqui, ó Do L O outro tá na casa aqui, ó O outro tá na casa aqui, ó Casa do L É a próxima É Eu acho que ele é por aqui Lá dentro, eu já dei bala com ele Acho que o soft pegou Não, não travei não Sai dentro Sai dentro Primeiro andar ou o segundo? Ele tá na estrada Peguei, peguei, peguei Boa Tem mini shield aqui fora, né Eu travei Olha o meu game como que tá bom Travei e eu pego a roupa na hora Roubei o que? Roubei o que? Roubei o que? Ó Tem bastante bala média Entendei, entendei Main shield Bala de 12 Ah, se não trova Tudo só de... Minu shield Minu shield também Ó Pump verde Só pra... Pra verde aqui Minu shield não Eu tomei uma minu shield Tomei, tomei Umzinho Beleza, beleza Beleza, beleza Tá bom Bora 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 Bombas Saco Bora Pra gente Que lugar Peleza É... Entrar Abre quando quiser, vamos ali para o centro dos cais, ali que coisa. Achei que vem aqui na... É, acho que vem. Onde? Eu sou não, eu sou não, eu sou não. Você fez live 24 horas? Não, não, não. Estava treinando no N.O. Ah, tá. Mais off? Aham. N.O. O que é N.O? Quem ficou muda? Oi? Estava treinando. N.O. no N.O. Off. Off. O Soft não estava jogando com aqueles malucos hoje no N.O. O Soft está jogando até com os caras de madrugada, ó. O Soft vai vir eu treinar com um cara que eu estou falando, mas... Ficou medo. Ó, falou nada. Ficou quieto. Não falou nada, mano. Fala com o Pedro. ficou fofo. Ficou muito. Tem baú não tem nada aqui. Tem cara na minha frente agora. Veio se vai errar. Eu tenho absurdo, ó. Estão pegando recursos. O B-A-1 está na merda. Ah, velho. Acabei com o shield de um já. Ah, velho. Costa, Costa. Boa. Por que você estava junto com os malucos e fez software? Ah, por que vocês não entraram, mano. Ah, ok. Vocês não estavam, velho. Eles chamaram você pra jogar. Sim. A gente estava com menos um também. Travou, né, mano? Qualquer custo tem que ter, né? Peguei a nossa obra, velho. Peguei a nossa obra. Peguei? Peguei está escrito no campo? A gente vai brincar, velho. Peguei a sua obra, velho. Você vai ter essaarladeira? Ah, eles estão cobrados do jogo voce. Acredito. Você está na frente agora. Puto cadeno nascimento. Ah, olha que... Ah... Bora pra onde? Bora pra onde? Você que sabe, a gente tá no meio, exatamente no meio desse aí. Salgados. Foda-se salgados. Olha, construção lá no voo. Os caras fizeram uma conta pau-ladrão, velho. O pau é o fulano do Fortnite, olha só os caras. Não tem mais o que inventar, né? É. Tem uma escada grande ali. Mas tem uma escada grande ali. Saíra aí que eu tô pegando uma carinha, hein? Quem que era mesmo ar as coisas ali, fala. Aqui, escada aqui, escada aqui. Tem escadona aqui, né? O que é que eu tô pegando? O que é que eu tô pegando? Eu tô pegando a árvore, mano. Que é na minha frente. Deixou em cima, tá atrás da árvore. Ah, mentira. Foi. Tem sniper, hein? DHS, DHS, pai. Não sei onde é que tá o sniper. Soft o meu, hein? O cara fugiu, mano. Nossa, velho. Pode ir. Caramba. Putz, disseram que falta solo, hein? Oh, louco. Oh, louco. É mentira, é mentira. Chegou, pai? Chegou os dois? Pai? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Aham. Tem um passo que anda ali, beleza? A onde? Dando gás? Qual? Um carro no gás. Mas deve ser de boa. Dá pra pegar. Ah, não. Tranquilo. Tô com um ovinho. Muita construção aqui na frente. Aham. Curso. Mais um pouco. Que pausa. Deve conhecer que tem essa tropa. Que pausa? Que pausa? E aí? E aí O jogador em cima do Morro do N Tá mirando de Sniper pro L Você vai querer comprar? Acho que é só um, só vi um Atrás da árvore Tá vendo ele lá paradinho, mirando de Sniper no L Igual um maluco Tem não, mano É, na montanha do 15 ali, ó Não, do N, N, pô Tá vendo o cara paradinho, viado Que doideira Aonde? Tô vendo Lá em cima, né? É Nossa, o time dele chegou O time dele, o time dele tá tudo aqui Tem que ver os caras do batatinho dolo, véi Ai, 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 tomei, tomei Vou acabar de lutear aqui Vou acabar de lutear aqui Ele tá embaixo, pai? 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 Na minha frente, na minha frente Caiu Ah, filho da mãe Aonde, aonde? Tão atirando na gente, hein? Eu, 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 eu Fui eu, fui eu Caraca, eu dei um 360 Soft, soft Azulzinho aqui, ó Nem vi que tu tava sem Azulzinho o chão Ih, já tamo vindo com tudo, hein? Tomou 70 Um já acabou o shield O de baixo acabou o shield E tô avançando Caiu, vai cair, a minazinha, a minazinha, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, ela Boa 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 Caraca, hein Boa, boa Caraca, hein Caraca, bicha